Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park Tool. Olá, sou o Vini. O Vini é convidado especial da escola, foi um dos primeiros alunos aqui da escola e hoje está aqui respondendo como instrutor da aula de Bike Fit. A gente vai falar sobre mecânica também, mas é um askbike especial que a gente está discutindo aí bastante sobre a questão do Bike Fit. Como é de prática, eu vou começar lendo as perguntas que foram formuladas no intervalo entre as duas semanas, semana passada e hoje. Então vamos lá. O Manuel Carlos pergunta assim, como que você, Vini, começou na área de Bike Fit e por que escolheu essa profissão? Então, eu sou logista, também sou mecânico de bike e sempre senti a necessidade de levar o Bike Fit para a loja porque sempre senti que faltava alguma coisa, tipo, eu regulava a bike inteira do ciclista porém, alguns me queixavam de dor, de não ter uma performance legal desconforto. Então eu decidi trazer, conheci a metodologia do Infinity e comecei a trabalhar na loja e estamos aí há três anos mais ou menos trabalhando. Legal. O Silveira Lopes pergunta aqui o seguinte, ainda não tenho a bike, devo fazer o Bike Fit antes? Sem dúvida, sem dúvida, você deve fazer a avaliação sobre as medidas e você vai saber o tamanho ideal para você comprar na sua futura bicicleta. O Carlos Mineiro, o quadro Gils for Freaks, vale a pena para começar a fazer trilhas leves ou tem outro mais barato que vale a pena? Tem um metro e oitenta e três. Posso responder essa, velho. Cara, assim, esse quadro que você quer é quadro para entusiasta, não é um quadro profissional, né? Então toma cuidado aí no nível de trilha que você vai fazer. Trilhas leves, como você mencionou aqui, faz sentido. A geometria não vai te ajudar muito porque a Gils não tem uma característica muito boa para trilha, para bicicleta de hardtail trilha, né? Tem que tomar cuidado com o tamanho da bike também. Tem que tomar cuidado com o tamanho da bike, porque é uma bike normalmente para freestyle. Mas se tem um quadro mais barato, hoje você tem infinidade de quadros aí, né? Absolut, TSW, mais uma porrada que conseguiria te atender tranquilamente, tá bom? Mas eu acho que se você procurar uma loja que tenha capacitação em Bike Fit, o cara vai poder te dizer se o quadro, se a geometria do quadro vai se adequar a você e aí você vai ter um fator positivo para tomar a decisão para sim ou para não, mas baseado na sua utilização, claro, beleza? Então é isso aí. Aparecido Ferraz, qual é a medida, qual a média de valor do Bike Fit? O Bike Fit depende de região para região, mas no mínimo aí de 200 reais para cima. nessa faixa de preço. Eu acho que vai depender muito do custo, né? Porque se o cara tem um mega custo... Um mega equipamento, mega... Vai ficar mais caro. Beleza. O Caio Carnevale. Olá pessoal da Escola Parquetu. Olá, por favor, vocês poderiam me ajudar com uma questão para que serve e como usar o produto Parquetu ASC1? Tenho em vista aqui alguns reviews da internet, mas queria um depoimento de vocês, obrigado. Cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, a melhor forma de usar ele é entra no site da Parquetu, coloca esse código aqui que lá tem um vídeo e ele vai demonstrar para você como fazer a utilização tranquilamente ou no canal da Parquetu oficial, tá bom? Porque eles vão te mostrar de fato como fazer a utilização. Até porque eu não tenho como pegar... Eu nem tenho essa ferramenta aqui perto de mim agora para poder falar é assim que funciona. Mas é bem simples de utilizar. O Gabriel Marques pergunta aqui, quanto tempo demora uma sessão de fit? Um backfit em torno de uma hora e meia, duas horas. Por sessão. É puxado então, né? É puxado. Caramba. Manuel Pereira. Bom dia, galera. A gente está meio... Bom dia aqui. Mais ou menos. Pode me ajudar. Estou com um câmbio GX que está dando regulagem. Já tirei aqueles quatro pinos e desempenhei. Só que mesmo assim... Minha nossa. Aí ele deu o PT no câmbio. É, você desmontou o câmbio, velho. Você deu o PT mesmo. Não pode desmontar isso aqui, não. Não pode desmontar, mano. Já desempenhei a gancheira. Nada de todo jeito que tentei está dando certo. O que eu posso te dizer? Entre em contato com a ProParts, que é a importadora oficial deles. E eles vão poder te ajudar melhor em relação a te dizer se... Talvez esse câmbio possa até ser trocado. Eu não vou falar para você que vá, entra lá em contato que eles vão trocar. Mas talvez pode ser até trocado para você. Não sei qual é o problema de fato. Porque não ficou muito claro para mim aqui qual é o problema do câmbio. Não sei qual é o problema do câmbio. Beleza. A próxima pergunta. Para o Paulo Silva. Para quem é indicado fazer bike fit? Acho que para os ciclistas em geral. Vamos pôr aí. Ciclista urbano. Que quer ter uma bike confortável. Para quem quer performance, competidor. Para entusiastas. E triatletas. De maneira em geral. Legal. Aí tem outra pergunta aqui. O que vocês já acham sobre o campeonato de mountain bike e o campeão avancinho? É, mano. Ele é um cara, né? Ele é um fera. É. É o melhor do Brasil hoje, né? É o melhor do Brasil. Do mundo. Melhor do mundo. Então, como a gente pode falar do cara, né? Nesse ponto, não tem nada a falar. Nesse ponto, não tem nada a falar. Só bater palma. O Henrique aqui, um charameu pergunta. Gostaria de trocar meu cilinho e devo escolher pela medida dos isquios? Aí é uma questão bem complicada. Delicada, né? Bem delicada. Não se deve levar em consideração só as medidas dos isquios. Porque a medição dos isquios, os fabricantes, eles não falam se você precisa de um selim longo, se você precisa de um selim curto de comprimento, se você precisa de um selim curvo, se você precisa de um selim vazado. Então, é muito relativo. Vai de uma boa conversa com o fitter que está fazendo o seu bike fit, do que ferramenta para medir isquios, entendeu? Vai muito mais além disso daí. Legal. Na aula de bike fit, mostra sobre isso? A gente fala muito sobre isso, muito. É um assunto bem extenso, assim, na aula de bike fit. É uma coisa estratégica e fundamental para um bom ajuste? Fundamental para um bom ajuste, porque você está centralizado no ponto de gravidade da bicicleta ali, que é o selim. Legal. É isso aí. Então, a gente vai para o comercial e já volta. Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Parque Tudo. Estou aqui para convidar você para fazer a manutenção da parte mais importante da sua bicicleta, o freio. Já está disponível em nossa plataforma o curso online para falar sobre as principais tecnologias. Então, não perca tempo. Faça já a sua inscrição. Olá, voltamos do comercial. Assim, ó, pá, como um toque de mágica. Voltamos. Beleza. Continuando aqui as perguntas, o Antônio pergunta, onde posso encontrar o serviço de bike fit? Primeiramente, na minha loja. Está certo. Mas a gente tem vários fitters aí espalhados pelo Brasil inteiro, pelo Infinity Fit e outras metodologias também, em geral. Então, tem vários aí. No site da escola também tem os fitters que são formados pela escola aqui. Então, é só entrar no site lá que você vai ver. Não é alunos formados. Bom, o Tales Amaral pergunta o seguinte aqui. O curso EAD fica disponível para mim por quanto tempo após a conclusão? Falando do bike fit, que a gente tem uma parte do curso que é online, né, Vini? Fica disponível por 12 meses, sendo que você vai ter acessos limitados a 20 dias, por períodos de 20 dias. Então, se você, toda vez que você precisar de um período, você vai ter 20 dias aí liberados para você à disposição durante um ano, onde a gente vai rever o curso, se teve alguma atualização. Se existir essa atualização, a gente faz a atualização do curso e informa os alunos para que também eles façam atualização dentro do plano de atualizações da escola. Beleza? O Christian Neves, comprei um quadro e descobri que é grande para mim. Bem-vindo ao Clube dos Ferrados. O que posso fazer para melhorar o fit? Posso responder? Primeiro, trocar o quadro. Simples assim. O que mais, Vini? Ah, vai depender do quadro. Tipo, ficou meio vago assim, quanto de altura mais ou menos ele tem e qual o tamanho do quadro. Mas você já identificou que o quadro é grande, velho? Não, já era, velho. Não tem muita opção. Tem que trocar o quadro. É igual você comprar um sapato grande, vai calçar seu pé? Vai, não vai deixar você sujar a sola. Mas você não vai se sentir confortável com ele, né? Então é a mesma coisa, uma bicicleta grande. O bike fit não vai ficar legal. Ela é grande para você. Não, não tem como. Não vai ficar legal. A gente, você teve até casos já assim, que você comentou comigo, né? Que a menina veio fazer a aula e... Foi, parou o bike fit e acabou. Não tem o que fazer. Tem que trocar de bike. Trocar de quadro, sei lá. Como que você dá uma notícia dessa para a pessoa? A gente está aqui dando risada, mas a pessoa chega com uma bike zerada e fala, vim fazer o bike fit para me dar bem na bicicleta. Como é que você chega para o cara e fala assim? Tem que ser com muita cautela. Muito carinho, né? Muito carinho. Toma um café. Vai lá, toma um café, chama o cara no canto. Fazendo o bike fit, você vai fazer a avaliação, ver o tamanho do quadro ideal para ele. A partir desse relatório, eu vou comparar com a bicicleta que ele está. Para a gente saber. Já aconteceu várias vezes comigo. No meu caso, eu vendi outra bicicleta para o cara, né? Então, tem que ser bem com carinho. Senão o cara fica louco. É, não é para menos, né? Mas isso eu acho que é o custo de não planejar. Quando a gente busca informação, busca profissional qualificado, vai atrás da informação antes de comprar, a gente tem menos chance de ser enganado por pessoas mal intencionadas no mercado. Então, por isso que a gente tem a escola, por isso que todos os profissionais que passam pela escola são muito bem sucedidos. e tem um diferencial absurdo no mercado. Porque tem essa sensibilidade de entender a real necessidade do cliente e indicar para ele o melhor produto da melhor forma possível. Beleza. O Josué pergunta aqui. Meus amigos, usam uma mesa muito baixa e comprida, pois dizem que fica mais rápido. Se eu fizer o mesmo, vou ganhar performance? Não, depende do caso. Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que fazer o bike fit para ver qual mesa é o ideal para você utilizar na sua bicicleta. Mas a gente vai, por exemplo, nas provas fazer suporte neutro, é muito comum você ver os caras que ficam ali entre os 10, naquelas mesas que o guidão quase bate no pneu, né? Eu acho que o cara se espelha naquilo ali e acha que aquilo ali vai de fato fazer. É assim, às vezes o próprio atleta está se matando e não sabe, né? Exatamente. Depende muito de cada um. Cada ciclista tem um biotipo. Então, é relativo isso aí. O Renato Marques pergunta, quando será lançado o novo curso de gestão? Essa aqui é para mim, né? Provavelmente, essa semana a gente está liberando aí as aulas. Inicialmente vai ser uma turma limitada, então não perca aí, faça a sua pré-inscrição que já está disponível na página lá do curso de gestão para que você seja um dos alunos aí iniciais do sistema, tá? Até porque a gente vai ter uma mentoria aí, um acompanhamento, na verdade, de alguns meses. Para que a pessoa consiga efetivar o plano de negócio dela e tirar da cabeça e botar no papel e virar negócio de verdade, beleza? William Pereira, quais são os componentes que podem ser ajustados? Depende, né? Depende. É muito relativo aqui, muito vaga a pergunta. Augusto Lopes, boa tarde. Cubo para 10 velocidades, K7, querendo pôr apenas 7 e 8. Quantos passadores deve-se usar? Essa é a técnica, o manual da Shimano. É. Depende do sistema que você está utilizando, né? Exatamente, depende do grupo que vai utilizar. A gente responde assim, depende, porque a pergunta está muito clara para você. Tem muitas variáveis. Está muito clara para a pessoa que faz a pergunta, porque a peça está na frente dele. Para a gente que está aqui respondendo, é muito difícil falar, ó, usa esse porque esse vai ser... Não, não tem como fazer isso, não. Tem que passar por uma análise. Se a nossa resposta não for o suficiente, fica à vontade de comentar o vídeo aqui embaixo. Fala lá, eu sou o fulano de tal que fiz a pergunta, meu K7 é modelo tal, meu cubo é modelo tal. Porque aí a gente, com as informações técnicas, a gente vai no manual do fabricante e busca a informação de forma qualitativa e exata para te passar e não te trazer nenhuma margem de erro e nenhuma tirar do nosso achismo a resposta, porque a gente vai se fundamentar em manuais dos fabricantes e informação técnica de fato. O Felipe Modesto, existe tipo de bike fit? Como o bike fit é realizado? Sim, tem níveis de bike fit. No sistema do Infinity vai depender do estilo de pedal que o cliente faz, se ele é competidor, se ele é um entusiasta, se ele é um iniciante no pedal. Existem... Os níveis são performance, entusiasta e conforto, no caso. O Hélio pergunta, o que muda no freio hidráulico com os manetes curtos e manetes mais compridos? Sabe essa? O que muda? É. Mudou a ergonomia na hora de freinagem, depende do freio que ele vai usar também. Quando tem, na parte de fit tem essa questão de ajuste biomecânico. Na parte mecânica, normalmente o manete mais longo, ele é utilizado para bicicletas que tem uma carga física mais pesada, porque você gera menos força por um período maior de tempo de frenagem. Então, você se desgasta menos, por isso que você tem uma alavanca maior. Normalmente, bicicletas de trekking ou seat, tem o manete mais longo. A própria Shimano tem o grupo XT, seat, né? Trekking, que tem o manete bem compreendão. É um manete gigante, sim. É por isso. O Caio Cristiano pergunta, como seria o passo a passo do bike fit? Uma maneira bem rápida. Faz o curso. Também. Também, uma maneira bem rápida. O passo a passo do bike fit, o passo a passo do que? Não, o passo a passo, como seria o passo a passo do bike fit? O bike fit, o cliente vai, o ciclista vai passar pela avaliação antropométrica, que é tirar as medidas corporais, vai gerar relatório de bike ideal. Vai gerar relatório do bike fit, da bike que ele está utilizando, se ela vai estar correta ou não. Aí vai fazer a análise, uma análise com filmagem, ver todas as angulações corretas, ver a postura que o ciclista está utilizando, tudo. Se está correta também, que tem esse ajuste também. E é isso. A princípio, de maneira rápida, é isso. Bom, beleza. O Giovanni pergunta, quadros que originalmente vêm com o movimento central press fit, são compatíveis com o movimento central Holotec 2? Não, não são compatíveis, porque a tecnologia é press fit, mas você tem múltiplos adaptadores aí de várias marcas que te possibilitam transformar um press fit em Holotec 2, para você usar os produtos da Shimano, sem ter problema nenhum, né? Até porque Holotec 2 é uma tecnologia Shimano. Isso. O Cleberson Costa pergunta, sou ciclista há 3 anos e morro de dores pelo corpo. O bike fit poderia resolver essas dores? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que com 3 anos de pedal, o cara já está com um problema até crônico às vezes. É, exatamente. Já está com uma lesãozinha ali, legal. Então, procura um bike fit e ele faz o seu bike fit. Isso aí. Tiago Maia, Boa tarde, o meu câmbio está perdendo a mola do queijo direto. Quando a mola se estica a corrente, quando se estica a corrente. O meu é de 11 velocidades e tem um amigo meu que tem um de 12 e está acontecendo a mesma coisa. Por quê? Puta, eu não sei o que dizer, velho. Tem que saber o modelo do câmbio, né? Se isso está acontecendo, pode ser problema de garantia ou pode ser uma questão de excesso de cogs que foram colocados para esse câmbio trocar marcha. Normalmente é isso que acontece. As pessoas botam um K750 em um câmbio alívio. Ele não vai aguentar, ele vai abrir o bico e vai acontecer isso que você está falando. Normalmente é isso. Não estou falando que é o seu caso, tá? Se quiser que a gente responda melhor aí com um pouco mais de precisão, comenta aqui embaixo que a gente responde para você no próximo Aski Bike. Beleza? Bom, é isso aí. Estamos terminando então mais uma edição do Aski Bike. Queria te agradecer, Vini, por ter vindo lá da sua loja, ter parado o seu dia para fazer a gravação aí do módulo de Bike Fit. A gente aproveitou e já gravou também o Aski Bike. Agradeço a oportunidade também, muito obrigada. Isso aí, você é de casa. Até mais, até semana que vem. Tchau. Tchau.